5 coisas da MobZap que você ainda não sabe. Meu nome é Marlon, sou vereador aqui na cidade de São Paulo, eleito pela classe dos motoristas de aplicativo, e exatamente hoje tem 12 dias da corrida inaugural do MobZap, cujo eu fui ali o passageiro, o primeiro passageiro do aplicativo MobZap aqui na cidade de São Paulo. Pra quem ainda não sabe, MobZap é um aplicativo de transporte de passageiros oficial da Prefeitura de São Paulo. E nesse vídeo eu vou falar 5 coisas do MobZap que você ainda não sabe. E pra saber como o MobZap surgiu, vou deixar aqui no cantinho um videozinho pra você assistir que vai explicar tudinho pra você. E a primeira coisa que você não sabe é onde tem corridas, as melhores corridas aí, pros motoristas de aplicativo. E a galera que já tá viciada ali, os motoristas que já estão viciados no MobZap, descobriram, e faz sentido, né? Que os melhores lugares pra pegar corridas no MobZap são perto de órgãos da Prefeitura. Lógico, né? O aplicativo oficial da Prefeitura de São Paulo, todo o funcionalismo público aí, tá se utilizando do MobZap pra se transportar pela cidade. Então a dica é você que está procurando corridas aí pelo aplicativo MobZap, fique perto de algum lugar ali, de um órgão da Prefeitura que vai tocar e vai ser uma corrida boa. Segunda coisa que você ainda não sabe sobre a MobZap é como funciona o pagamento ao motorista. E aqui tem uma novidade, é algo que nenhuma empresa de aplicativo fez ainda. O pagamento de todas as corridas são feitos 5 dias úteis após a corrida. Ou seja, se você faz uma corrida tipo hoje, quarta-feira, você vai receber 5 dias úteis depois. Então vamos lá, quinta, sexta, aí sexta no caso é feriado de Páscoa, né? Então segunda, terça, quarta, vai receber na próxima quinta. Já as corridas que você fizer na quinta-feira, você vai receber na segunda, primeiro dia útil, terça, quarta, quinta, sexta, cinco dias úteis depois. Se você fizer corrida no sábado e no domingo, também vai receber 5 dias úteis depois. Ou seja, na sexta-feira subsequente. Ou seja, quando você tem ali uma rotina de corridas no MobZap, você vai receber todo dia na sua conta valores das corridas que você já fez. A MobZap ainda promete no futuro próximo, eles têm aí um convênio com o banco digital e fazer aí algo parecido com o que já existe em outros aplicativos aí de ter uma conta digital e de receber na mesma hora que faz, que acontece a corrida. Estão prometendo isso pra em breve. Terceira coisa da MobZap que você ainda não sabe é que logo, logo, a meu pedido, né? Eu pedi muito isso pra eles. A MobZap vai ter destino definido infinito. Olha que legal. Chega de depender de aplicativos aí com limite de destinos, com certa hora você não pode colocar destino porque o aplicativo não deixa. Conseguir levar pra MobZap a necessidade do motorista realmente ter essa opção disponível no aplicativo de destino definido infinito e eles estão comprometidos em fazer isso acontecer no aplicativo da MobZap. Isso parece legal, né? Então já deixa o gostei aqui embaixo do vídeo. Não esquece, não. Aproveita também e verifica a sua inscrição e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. Quarta coisa muito importante sobre o MobZap é a capacidade deles de resolver bugs. Há 12 dias atrás, quando o MobZap estreou, também veio bastante bugs. Inclusive, em muitos aparelhos, a corrida não estava nem sobrepondo a tela e outros aparelhos não estavam fazendo o barulhinho da corrida. Mas, rapidamente, eles consertaram esses bugs e atualizaram o aplicativo na loja. E praticamente todo dia está tendo um novo aplicativo com bugs consertados, com mais funcionalidades, enfim. Dou a dica pra vocês aqui pra você atualizar esse aplicativo do MobZap motorista no seu celular todos os dias. Quinta coisa sobre o MobZap. MobZap é um aplicativo seguro tanto pra motoristas quanto para passageiros. E sim, pra ser seguro, o cadastro tanto do motorista quanto do passageiro vai demorar pra ser efetivado. Os passageiros também são checados pra poder entrar na plataforma. E o cadastro dos motoristas no MobZap é o único aplicativo que o motorista tem que enviar a sua certidão negativa de antecedentes criminais. E isso é segurança para o passageiro também. No MobZap não vai ter conta fake. Avisa, fala isso pros passageiros que estão no seu carro. Pois o MobZap tem esse compromisso de ser seguro, bastante seguro, tanto pro motorista quanto pro passageiro. E agora uma sexta coisa extra que não estava prevista aqui no vídeo. O MobZap já consta com 52.807 motoristas e 142.249 passageiros cadastrados. Ou seja, o cadastro de motoristas e passageiros tá crescendo bastante no aplicativo do MobZap. E vai crescer o número de passageiros ainda mais. Eu tô cobrando no MobZap ações de publicidade pra realmente ter bastante corridas aí pros motoristas. E lembrando que o aplicativo do MobZap é seu. É seu, motorista de São Paulo. Você tem o poder, pois o aplicativo foi feito pensando no motorista. Não é à toa que tem uma taxa administrativa de apenas 10,95%. Então se você é motorista de aplicativo e tem alguma sugestão pra que o MobZap adote, coloque aqui embaixo do vídeo, escreva um comentário que inclusive eu vou olhar, eles vão olhar qual é a sua sugestão pro aplicativo do MobZap. O MobZap é seu, motorista. E a melhora do aplicativo também é com a sua contribuição. Perfeito? Esse foi o vídeo de hoje. Vejo você no próximo vídeo. Valeu! E aí 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 E aí